Bom dia Luís, uma semana inteira para trabalhar para o Clássico, vindo de um jogo que o torcedor considerou como um jogo histórico, para se guardar, que foi esse enfrentamento com o Internacional, queria que você de alguma maneira falasse como é que foi a semana de preparação para essa partida diante do Fluminense. Bom dia a todos, uma semana difícil, uma semana com muitos problemas, uma semana que veio na sequência de uma invasão, uma recessão no aeroporto, um começo de jogo no Internacional cheio de problemas, um jogo de complexidade enorme para os jogadores gerirem em campo e para os treinadores gerirem durante esse período. Acho que aqui, com tudo isto que nos foi acontecendo, foi fundamental nós percebermos para onde queremos ir, que caminho queremos percorrer e fazer perceber a todos, quando estão à nossa volta, que caminho devem percorrer e a forma como devem estar no futebol e não se deixar perturbar por um conjunto de emoções que andam à nossa volta e saberem exatamente o que querem de cada dia e de cada jogo e de cada momento do seu treino. Luís, bom dia. Eu lembro que na coletiva de apresentação do senhor eu perguntei sobre princípios de jogo, quais que você colocava como base do seu trabalho, quais que você se mostrava um pouco mais flexível e aí depois das quatro derrotas a gente viu uma pequena mudança em termos estruturais da equipe e aí vieram as duas vitórias contra o São Paulo, contra o Internacional. Eu queria te perguntar quais foram essas mudanças que você fez e o que que te fez perceber que havia uma possibilidade de pequeno desvio de rota nesse caminho, né, da implementação das suas ideias para que você pudesse atrelar o desempenho e o resultado também. Há várias considerações que eu poderia fazer à volta do que disse, porque há duas vitórias totalmente distintas às pós as quatro derrotas e há derrotas distintas na forma como acontecer em cada uma dessas derrotas. Desmontar isso estaríamos aqui durante muito tempo e então eu de uma forma leve lhe digo que as duas vitórias não têm nada uma a ver com a outra. Uma é feita num sistema de 5-4-1, outra em 4-4-1. Uma é com igualdade numérica em relação a adversários, o jogo contra o São Paulo, a outra é debaixo de um domínio em termos numéricos do adversário e é feita com 26 minutos de tempo extra, não? 26 minutos de tempo extra, sim. Era acréscimos em cima de acréscimos, depois do decréscimo numérico da nossa equipa em campo. Houve realmente uma pequena inversão, eu sempre disse que nós, não abdicando daquilo que são os nossos princípios e as nossas ideias, há sempre variantes e eu disse isso na coletiva e disse isso em cada comunicação que faço ou cada seminário em que estou e congresso, digo sempre o mesmo. Nós treinadores temos de olhar ao contexto e temos de perceber aquilo que temos nas mãos e temos que o perceber de forma rápida a podermos retificar alguns caminhos que vamos percorrendo. Sem abdicar daquilo que eu acho que deve ser um jogo, um jogo triangulado, um jogo em que chegamos juntos à frente e um jogo em que defendamos todos juntos, entendemos que ao fim de dois meses de trabalho, deveríamos mudar um pouco aquilo que era o nosso posicionamento em campo e aquilo que era o nosso sistema tático e dinâmica do sistema. Foi feito, foi mais conseguido num jogo do que noutro jogo, a partir do momento que o adotámos. sabemos que vão nos acontecer, continuar a acontecer derrotas, assim como nos vão continuar a acontecer vitórias, porque as derrotas e as vitórias não são só de alguns, são de todos e este campeonato diz bem que vitórias, derrotas e empates são de todos, não há nenhuma equipa imuna que isto lhe aconteça. Agora houve claramente um diferente posicionamento e eu vou aproveitar de espaços diferentes e quisemos conquistar diferentes espaços nas outras equipas e quisemos retirar alguns espaços que estávamos a dar a outras equipas, quisemos retirá-los e estamos a percorrer esse caminho, caminho difícil, mas vamos continuar a percorrer-lo. Quero salvar aqui uma coisa que muitas vezes esquecem, o Botafogo não teve para a época com o Luís Castro, com a minha equipa técnica. Bom dia, o Botafogo perdeu os seus três jogadores de meio campo contra o Internacional, que vinha jogando, o Kaique, o Patrick de Paula e também o Lucas Piazon, a gente sabe que o departamento médico acaba informando a volta sobre os atletas que estão no departamento, como é que está a estrutura desse meio campo para o jogo contra o Fluminense, o que o senhor pode falar e uma segunda pergunta, se me permite, o Diniz é um estilo de treinador no futebol brasileiro, em que ele tem a posse de bola e um jogo de aproximação muito evidente aqui, né? Como enfrentar um Fluminense do Fernando Diniz com um estilo tão peculiar de jogo? Enfrentar o Fluminense e as ideias do Fernando, sem abdicar as nossas ideias, é um desafio que temos pela frente e que vamos pôr em prática e que esperamos ter sucesso, assim como o Fernando Diniz também espera ter sucesso naquilo que vai colocar em campo. Como o vamos fazer? Vamos continuar a fazer aquilo que temos feito. Nós não podemos andar a inverter caminhos em função daquilo que são os nossos adversários. Nós retificamos e ajustamos caminhos, não invertemos caminhos. Portanto, esperem um Botafogo na mesma linha daquilo que apresentou a... eu não tenho como referência o último jogo. O último jogo não pode ser... o último jogo só pode ser a referência de uma equipa que quer muito e que não desiste nunca e que tem uma identidade e uma identidade construída ao longo de anos e anos de vida do seu clube, mas também com alguma coisa nossa em função. Nossa, quando digo nossa, nossa de todas, de todos os que existem à volta do clube e dentro do clube neste momento. Sobre os jogadores que estão disponíveis para jogo. Como eu comecei a conferência dizendo isso, está difícil, está muito complicado, está muito, 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 muito difícil, mas sabemos aquilo que queremos do jogo. Vamos ver com quem contamos. Devemos ter que ajustar algumas coisas, fazer algumas adaptações. Mesmo no sistema tático nós poderemos ajustar um novo sistema para o jogo. Vamos daqui até ao jogo perceber porque, infelizmente, tem sido dia a dia, segundo a segundo, que os problemas nos têm aparecido. Luiz, bom dia. Entre o jogo do Havaí e o jogo do São Paulo, você teve poucos dias para trabalhar, implementou um novo esquema. Como você disse, já houve uma variável com relação ao jogo contra o Inter. Contra o São Paulo, às vezes, marcando com linha de quatro com os três zagueiros, segurando um ala, aí o outro ala ficando na linha do meio. E contra o Inter, por conta da expulsão, muitas vezes, os pontas fazendo papel de alas também, naquela linha de cinco. Como foi a absorção do grupo em relação às suas ideias e, principalmente, no último jogo, que você saiu também muito cedo do campo? Os jogadores, quando têm, há uma salta aos olhos de toda a gente, muitas vezes, é a vontade que o jogador tem em campo. Isso é o mais fácil de observar. Agora, o mais difícil de observar é se essa vontade está de acordo com o que é exigido taticamente e que o jogo está pedido. Esse é o problema, muitas vezes. Muitas vezes, as pessoas gostam muito de um jogador pela vontade que têm e o seu treinador não gosta tanto do jogador, porque os jogadores têm muita vontade, mas não sabem onde colocar tanta vontade e, às vezes, coloca a vontade de forma tão errada no campo que causa todas as outras vontades de todos os outros jogadores. Aquilo que me disse, foi aquilo que me perguntou, foi como é que eu... Como é que você viu a absorção dos jogadores? Absorção dos jogadores. Os jogadores, quando são inteligentes e quando são estáveis emocionalmente, estão preparados para correr diferentes caminhos. Nós precisamos de sustentar muito aquilo que pedimos aos jogadores, mas os jogadores estão muito plásticos naquilo que nós lhe pedimos e eles respondem de forma muito rápida. Agora, precisamos de tempo para sustentar muitas dessas coisas que pedimos. O que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes, de jogo para jogo, há variação de rendimento. Durante o próprio jogo, há variação de rendimento, porque esses princípios que nós pedimos aos nossos jogadores, eles não estão alicerçados de uma forma muito forte e que normalmente é construída ao longo do tempo. É esse o perigo que nós temos neste campeonato. Por isso é que nós, quando falamos... Sabe, eu quando falo em projeto, eu falo em tempo, eu nunca falo em resultados, porque sei bem aquilo que quero e aquilo que devo dar ao Botafogo. Aliás, por para a maioria das pessoas estarem as coisas muito alicerçadas em resultados, a primeira pergunta que fizeram ao Textor foi se tinha pensado em me demitir, porque realmente, para a maioria das pessoas, projetos são resultados e eu também tenho que viver em função do contexto e agora percebo que sim. Percebo que os projetos são resultados. De forma bastante... Não que o resultado não seja importante para mim, já vos disse, eu vivo de resultados, quero ganhar sempre, quero ser campeão sempre. Nos últimos anos da minha carreira, durante um, dois, três, sim, nos últimos três anos, lutávamos eu e a minha equipa técnica das instituições onde estivemos para ser campeões e queremos muito ganhar sempre, sempre, sempre e devido a esse trajeto é que conseguimos construir uma carreira de sucesso, sentem resultados. Agora, não podemos andar a mentir às pessoas, não podemos dizer que um projeto é de três anos ou quatro e depois querem que o projeto seja de três dias ou quatro. Isso não existe. Não existe e revolta-me isso a forma como as pessoas olham para as coisas. Se está toda a gente envolvida num projeto, então ou estamos ou não estamos envolvidos num projeto. Se não estamos, dizemos que não estamos e não mentimos a ninguém. Eu vim para um projeto de dois ou três anos, não quero dizer que continue dele até ao fim, mas enquanto viver nele é nisso que eu acredito. E se não for isto que exista, digam-me que não é isto que existe. Que eu então também faça inversão do meu pensamento. Professor, no início você falou que essa semana foi determinante para vocês, o grupo do Botafogo, ver onde quer chegar, o que ambicionar. Então, eu queria te perguntar, onde você quer chegar, qual a sua conclusão depois dessa semana que você definiu como difícil e que foi de reflexão? Nós, eu recentemente numa entrevista disse que os meus 60 anos, a ambição permanece exatamente igual àquele menino que jogava a bola com 11 anos na rua. Exatamente a mesma ambição. Olho para o jogo da mesma forma. Sou muito competitivo, quero ganhar sempre, detesto perder, como todos os treinadores detestam perder. E isso tem guiado a minha vida, essa forma como eu olho para o meu dia-a-dia e como quero sempre ganhar. E é isso que eu procuro transmitir aos meus jogadores. Portanto, é dentro deste entendimento do que é o nosso dia-a-dia, a nossa profissão e eu representar o Botafogo que eu vivo. Portanto, eu quero muito que a minha equipa tenha sucesso. Isto é o reunir das condições para nós termos sucesso. Ou têm vindo a estar reunidas as condições para termos sucesso. Agora, isso neste momento, essas condições. Há umas condições que têm vindo a ser reunidas de forma mais prática, mais visível e outra de forma mais teórica. De forma mais prática é que temos um conjunto de jogadores, um plantel muito forte em termos emocionais e que quer muito vencer. De forma muito prática temos uma torcida que é muito entregue ao jogo e está muito presente no jogo, para o bem e para o mal. Está muito entregue ao jogo. É exigente, mas é muito efetiva. Sente-se muito. Temos uma administração e um staff que me envolve, que quer muito ganhar. E depois chegamos ao lado prático. O lado prático é o quê? Temos este centro de treinos que vocês veem com um piso duríssimo que é bom para estacionar carros, mas que nós temos de trabalhar lá e que nos causa muitos problemas devido à dureza do piso. Não temos um centro de treinos para trabalhar onde tenha as condições que nós achamos que são minimamente exigidas para o dia a dia. Temos uma academia, estas são as questões práticas, temos uma academia que anda longe de nós e que eu quero ter mais perto, porque tenho a consciência exata que o mercado não nos vai dar sempre aquilo que nós queremos e tem que ser a nossa academia que nos tem que dar os jogadores que nós queremos para o plantel. E para mim é um prazer enorme desenvolver jogadores, inseri-los no meu grupo de trabalho e desenvolvê-los para mais tarde eles fazerem a carreira deles e o clube tirar o máximo de proveito deles em termos daquilo que é a performance deles. Isto também é, em termos práticos, é isto, é uma organização que nós queremos, uma estrutura que nós queremos ver mais perto de nós e que anda tão distante e tão dividida, em que nós não conhecemos, não conhecemos algum dos líderes dos departamentos ao fim de dois meses e tal, porque não temos infraestruturas onde eles possam estar, onde é que eles vão estar aqui ao pé de mim, como é impossível nem eu conhecê-los, esta é a parte prática e este é o projeto e é isto que deve preocupar o projeto. No projeto não se pode preocupar porque nós, ok, quem se deve preocupar que eu perdi com a revai, sou eu, a torcida e tal, tudo bem, mas o resto, a estrutura tem que se preocupar é com isto, que é com a prática e neste momento eu quero muito atingir tudo aquilo que o Botafogo quer, quer muito sucesso, mas faltam muitas condições ainda na prática para nós chegarmos a esse sucesso e as pessoas têm que estar conscientes disso, se as pessoas não se estiverem conscientes disso, estão muito erradas naquilo que é o pensamento sobre o Botafogo, não é por acaso que se fala em projeto, projeto é alguma coisa que se quer fazer no tempo e que tem prazos para se fazer no tempo e ainda temos muito que andar, muito, muito, muito caminho a percorrer, não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer e vão-nos aparecer muitas dificuldades no caminho, como aquela não só em termos práticos, não só como aquela que nos apareceu no internacional, em que ficámos com 10 muito cedo, de forma muito injusta, ficámos a perder o jogo de forma muito injusta naquele momento e essas dificuldades vão aparecer, mas essa dificuldade é tão grande como a dificuldade que eu tenho aqui, num espaço de treino onde tenho jogadores que, de forma constante, vão tendo os problemas físicos devido ao piso, portanto, estes são os problemas que eu tenho pela frente a resolver. Agora, o que é que normalmente acontece? Estendendo um bocadinho a resposta, o que é que normalmente acontece? E que eu acho que, não me vou defender a mim, porque eu já vos disse que eu saio quando tiver de sair, não é isso que eu vou dizer. O que eu vou dizer é, um treinador normalmente chega ao clube e quando descobre os problemas, e quando os vai começar a resolver é quando põe o treinador embora, e depois vem outro, e vai ter um tempo para descobrir problemas, e depois quando começa a percebê-los e a resolvê-los, vai embora. E então andamos nesta roda, e toda a gente a bater palmas ao que chega e a assobiar o que vai. Mas o problema continua cá metido. Fica o problema, vão os treinadores. É assim. Obrigado pessoal. Está tudo? O que eu quero dizer? Diga lá. Eu ia falar uma coisa aqui, só para a gente fechar um pouco mais leve essa coletiva. Está pesada? Não. Poxa, não venho mais. O que é isso? Faz isso com o meu amigo. Põe o dos colegas aqui. Não, eu queria só lhe perguntar, não sei se o senhor viu, teve uma votação na internet, e o Severino acho que estava ganhando como o melhor técnico da última rodada, não sei se o senhor viu isso. Não vi, mas eu fico feliz, fico feliz por ter sucessor se eu me for embora. Está certo. Fiquei sabendo que o treino hoje vai ser todo aberto para a gente ver tudo. Sabem, eu gostava muito de fazer uma semana aberta aos jornalistas, à imprensa, para toda a imprensa passar para toda a gente a forma como os meus jogadores se dedicam e a honestidade deles no trabalho. Só que depois, se nós chegarmos ao jogo e não tivermos sucesso no jogo, toda a gente me vai apontar, toda a gente me vai matar, porque eu abri a porta e ficou exposto tudo aquilo que nós fazemos. E então o futebol anda muito à volta disto, mas fica na minha cabeça o pensamento de abrir uma semana de trabalho à imprensa, para toda a gente perceber como nós trabalhamos e a forma, fundamentalmente, a forma como os meus jogadores trabalham e a forma honesta como estão em campo. O abrir 5 minutos ou 10 é o pouco tempo que nós temos e que temos de aproveitar ao máximo, hoje é um dia que temos de aproveitar ao máximo, porque há aqui um conjunto de circunstâncias em que me fazem apertar um pouco a vossa estada aqui dentro na observação do treino. Está bem, peço desculpa por isso, mas são condições, para momentos especiais, medidas especiais, para momentos especiais, pessoas especiais, para momentos como os do Inter, jogadores especiais. Bom, água? Quero? Quero. A chegada foi aquela, hein, professor? Assustou o senhor a chegada com os torcedores esperando no aeroporto? Os torcedores nunca me assustaram, nem pelo bem, nem pelo mal. Essa chegada ali foi passada há alguns dias em que eles me mandaram tomar o estádio todo. Que era uma situação, que era outra, não me esqueço mais. O dia que me mandaram tomar o estádio todo, e não me esqueço mais a forma também como o receberam. E aí faz-nos pensar o que é o futebol e o que nós somos para as pessoas. Bom dia para todos. Fiquem bem. Bom dia.